Olá, muito bom dia para você. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 Pedro 3, versículos 10 ao 12 Os versículos de hoje nos levam à reflexão de que nossas palavras revelam quem somos. No momento de ira, é que nós mesmos passamos a nos conhecer. No momento de tensão, as emoções ecoam e exige-se mais do domínio próprio do que possamos imaginar. As palavras proferidas podem edificar, ferir e até mesmo destruir uma pessoa em uma relação de forma definitiva. Se você passa por algum problema de relacionamento interpessoal, ore a Deus pedindo que Ele mude você e não os outros. Que você tenha um excelente e abençoado dia.